Ouve, Senhor, e escutai minha oração E segue até vós o meu comum Ouve, Senhor, e escutai minha oração E segue até vós o meu comum Ouve, Senhor, e escutai minha oração E segue até vós o meu comum De mim não oculteis a vossa face No dia em que estou angustiado Inclinarei o vosso ouvido para o meu Ao invocar-vos atendei-me sem demora Ouve, Senhor, e escutai minha oração E segue até vós o meu comum As nações respeitarão o vosso mundo E usei de toda a terra a vossa glória Quando o Senhor reconstruir Jerusalém E aparecer com gloriosa majestade Ele ouvirá a oração nos imprimir Não desprezará a sua prece Ouve, Senhor, e escutai minha oração Para as futuras gerações Se inscreva-se, se inscreva isto E um povo novo a ser criado Novos 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 E o Senhor olhou a terra como o alemão Para os gemidos dos cativos escutar E a morte libertar os condenados Ouvir, Senhor, escutar minha oração Que chegue até vós o meu caminho Ouvir, Senhor, escutar minha oração Que chegue até vós o meu caminho Ouvir, Senhor, escutar minha oração